Olá gente, lindo dia de novo aqui, um abração aqui da Alemanha e hoje eu quero falar para vocês a verdade porque que eles vão fechar todas as escolas a partir de hoje, segunda-feira. Então, vão ser 12 milhões e meio de crianças sem escola e a escola, quer dizer, as crianças vão ficar em casa porque nas crianças a gente não vê quando eles estão infectados, quer dizer, eles reagem pouco, eles têm uma certa imunidade, eles só vão ganhar talvez o nariz pingando e mais nada, quer dizer, a gente não vai notar que eles estão doentes. Quem é mais afetado são pessoas acima de 70 anos e principalmente com problemas pulmonares. E justamente para essa doença não se espalhar, porque as crianças, vocês sabem, eles mexem no nariz, pegam nas coisas e esse virus que está solto ali, pendurado em qualquer canto, consegue sobreviver nove dias. A próxima criança vem, toca ali, mexe no rosto e também é enfeitado. Só que nas crianças a gente não nota, eles dificilmente vão ter febre, etc. Eles chegam em casa, ficam lá no meio da família e a família não sabe que eles têm a doença entre si e vão começar a infeccionar o resto da família. quer dizer, dentro de duas a três semanas vai se espalhar tanto, é que nem um tsunami, que vem com uma onda grande e vai se espalhar na população dentro de duas a três semanas e a partir de lá toda a infraestrutura vai quebrar. quer dizer, não vão buscar mais lixo, não vai ter mais pessoal no banco, não vai ter mais pessoal no supermercado atendendo, porque todo mundo vai ficar doente e todos vão ter que ficar em casa. e por isso eles vão fechar a escola para, desse tsunami, fazer ondas pequenas, com os quais a gente consegue manter a infraestrutura, sabe? todos nós vamos ficar doentes mais cedo ou mais tarde, acha-se nos próximos 90 dias, né, claro, 60 a 70% da população em geral, mas como isso vai se espalhando dentro de três meses, a gente não vai sentir ou sofrer tanto como se fosse deixar as crianças na escola, não vai se espalhar tão rapidamente. pois é, são essas as informações por enquanto que eu recebi, dá para entender, dá para imaginar bem, e só que sempre no fundo atrás aqui sempre será que é mesmo, né, a gente sempre tem que ficar assim desconfiando um pouquinho, mas também escutar aquilo que eles falam para a gente, né. e a explicação eu acho muito óbvio, né, e por isso quase na toda a Europa vai acontecer de fechar as escolas, daqui para frente vão fechar restaurantes, tudo, todos os lugares onde tem aglomerações maiores e menos as coisas mais importantes como banco, supermercado, farmácia, etc. né, que a gente precisa para sobreviver, né, então, achei assim a explicação, dá para entender, dá para ter uma ideia porque essa histeria toda, e, pois é, o próximo vídeo que eu vou colocar vai ser falado, ó, vou falar sobre a gripe espanhola que aconteceu em 1918 a 1919 e como foi naquela época. tá, tá, gente, abração aqui, ó, 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 aqui atrás, ali, uma escola, segunda-feira, gente, não tem ninguém, tudo, tudo fechado. Eu desejo para vocês um ótimo dia, fiquem com saúde, passam bem, até mais.